Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal, vamos desbloquear E Experimentar a grama tigre Então pra conseguir Coletar ela, vocês tem que conseguir 250 pacotes de seed E eu consegui isso, então vamos lá Vamos desbloquear ela aqui, vamos jogar um pouquinho com ela Pra ver qual que é a primeira vez Que eu estou jogando com ela Vamos lá Hoje eu posso fazer um upgrade aqui Só que eu acho que não vai dar porque eu estou com poucas moedas Vamos ver aqui Tô no nível 2 Beleza, está com 55 de 100 já Deve ser por causa do evento Beleza, vamos entrar aqui na Na aventura Aqui E vamos experimentá-la Vamos ver que mundo que é isso aqui Eu gosto bastante desse mundo aqui Mundo do gelo Vou pegar uma fase qualquer aqui Vamos pegar 27 Beleza, pessoal Vamos lá, peguei aqui Então a grama tigre pra gente testar ela Então peguei essas plantas aqui Tá, então vamos lá Então aqui a gente tem que proteger aqui Os nabos Vamos produzir aqui uns Uns sóis aqui antes Olha, já atacou ali Agora um, dois, três No quarto quadrado ele já ataca E aí E aí E aí aparentemente ele vai evoluindo com o tempo ele está bem pequenininho aqui aqui agora a gente vai ter que apelar aqui aparentemente ele ataca só a frente só na linha dele mesmo pelo que deu para perceber aqui parece que ele é um bom destruidor de sigilinhos aqui também e e e e e Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pelo menos aqui no modo aventura, né? Agora se for aí na arena, por exemplo, na perseguição da Penny, talvez não seja tão eficiente assim. A gente pode até fazer um teste. Eu vou fazer um teste aqui. Vamos jogar mais uma aqui no modo aventura para ver, depois a gente faz um teste lá na perseguição da Penny. Vamos ver aqui, vamos voltar um pouquinho. Cuidado perdida. Vamos ver aqui na última, que é uma das mais difíceis. Tem aqui os dias modernos aqui, né? Praia da Boa Onda é difícil as fases que tem aqui, hein? Vamos pegar direto a última aqui. Ah não, esse daqui ele tem, ah. Achei que tinha. Deixa eu voltar aqui. Acho que é na 30. Ele já dá as plantas certas, já que não tem como a gente escolher. Então, nesse caso, a gente tem que voltar aqui. Se não, também não é essa daqui. Vamos ver se essa aqui tiver a opção da gente... É, se tem a opção da gente escolher, né? Vamos experimentar essa daqui pra ver. Vamos ver. É que ele tá querendo que eu escolha uma vitória régia, né? É, é interessante, né? Até fazer upgrade, isso acontece sem moeda agora. Bom, esse daqui acho que dá pra tirar também. Pra gente colocar uma outra aqui. Deixa eu ver o que a gente pode colocar. Beleza. Não sei como ele vai se comportar na água, né? Vamos ver. Tigre tem medo d'água? E agora o bicho pegou aqui, hein? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Se eu dar pelo menos uma inibida... Ah, rapaz do céu. Aqui se eu perder uma planta, ele já... Bom, a gente pode apelar um pouco aqui também. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Não deu nem pra usar, ó. Vamos lá, então. Você quer brincar, né? Então, vamos brincar. Bom, na verdade, acho que o interessante aqui seria bom utilizar o girassol duplo, né? Beleza. Aqui, recomecei com o girassol duplo agora, que ele produz mais sol aqui. Então, a gente pode aproveitar melhor ali, ó. As garras do tigre. É que ele vai produzir mais sol. O cogumelo também é bom, só que ele precisa evoluir, né? Pra ele jogar sóis grandes. Agora sim, agora a gente pode trabalhar mais aqui. É que ele vai produzir mais sol. 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 E eles vão colocar um aqui Ele vai direto lá na boinha Esse zumbi da boa, eles são chatos Aqui a gente tem também É, aqui não é uma boa ideia É, aqui não é uma boa ideia É, aqui não é uma boa ideia Nossa, esses zumbis aqui estão bastante ousados Vamos colocar aqui umas... É, aqui não é uma boa ideia Mais um aqui Já era, garotão Uh, rapaz É, aqui não é uma boa ideia Vamos pegar uma outra aqui que essa daqui não deu não Vamos dar uma perseguição da Penny para ver Eu acho que aqui também não vai dar muito boa Por que? Se bem que eu estou no nível 1 aqui ainda Vamos ver Nível 1 Dificuldade 1 Olha, e justamente no mesmo que eu estava Ah, rapaz do céu Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui o que a gente vai usar aqui Esse é novo aqui, hipnotização do zumbi Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ué, por que que ele tirou um? Tá Saquei Como é que pode? Que coincidência E olha que eu não tinha entrado nesse cenário aqui Vamos colocar aqui Basta aqui já Vamos ver Tá E tem zumbi hipnotizado ali E aí 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 Como é que é garoto Como é que é o negócio aí Opa Como que é Como que é Como que é E aí 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 É isso É isso Então galera Vamos ficando por aqui Já deu pra ter uma ideia De mais ou menos Como que A planta tigre funciona Beleza Então vamos ficando por aqui Até o próximo E aí